Estou vivendo no carlo, que está pela vista, como o Muiar, ali do meu louco, meu trocou, todo está na mão dele, o meu trocou, todo está na mão dele, o meu trocou, todo está na mão dele, o meu trocou, todo está na mão dele, cadê as papas, em cima da pinta, pula fora, teu grito é o que eu fiz!